Se você é daqueles que pensam que merda não serve para nada, saiba que o escritor romano Lúcio Júnior Moderato discorda de você. Em sua obra Deirre Rústica, ele recomenda o uso de esterco de vaca para adubar plantações de cereais, frutas e hortaliças, o esterco de ovelhas e cabras, para solos montanhosos e para o cultivo de forragens, e o esterco de aves, para hortaliças de folhas verdes, cevada e outras culturas de crescimento rápido. Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar no ícone do canal para acessar a playlist The Shorts.